Menino bom, disciplinado, leva a multa A cara é parecida com a do outro e não oculta Vigilosa a linha, usar a ponga na esputa Quando foram ver o rapaz, será de boa conduta E que sofreram com os bipolares, ou vários, são várias faces Deus que mete o louco e já saca dos disfarces A oposição, o boicote, o impasse Gerado por ideias do fruto de um multifasse E aí pessoal, aqui é o Marcos Loubé E nesse vídeo aqui pessoal, vou mostrar pra vocês Como ver as coisas que tem dentro do seu servidor Como ver os itens, os acessórios, tudo que tem dentro do seu servidor Olha, aqui nas icons, está tudo que tem dentro do servidor Esse aqui no caso é o meu servidor Tudo que tem dentro dele, eu consigo ver aqui Tudo, eu estou vendo tudo Mas a gente sabe que as icons estão em modo TGA E se eu for abrir icon por icon lá em modo TGA Eu vou demorar um ano pra achar todas as coisas Então como é que eu faço? Olha o jeito que está a minha aqui Eu consigo ver tudo, eu não preciso clicar em uma por uma em modo TGA Então o que a gente vai fazer? Converter o arquivo Converter, tirar ele de modo TGA Pra modo JPG Como que a gente faz isso? Com um programinha chamado Format Factory Tem aí na descrição do vídeo Ou na descrição não No meu canal aí no Youtube Tem um vídeo ensinando a converter imagens Imagem, arquivo ou áudio Qualquer coisa parecida Tem aí no vídeo Então clica nesse balãozinho aí Que está na sua tela agora Pra você aprender Converter arquivos Vai estar ali te ensinando Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no arquivo que eu quero E vou adicionar os arquivos Assista o vídeo ali pra você aprender E eu vou selecionar todos os TGA's da minha ícon Eu vou descompactar a ícon Todos os TGA Vou dar um CTRL A Selecionar todas elas Abrir aqui E aí eu vou converter Eu vou converter todos eles de modo TGA Pra JPG Cria uma pastinha aí E guarda eles Todos em JPG Que aí você vai conseguir visualizar eles Sem precisar entrar no PaintNet Eu consigo ver tudo que existe Ah tem tal coisa Eu clico lá Faço o código Mas não aparece Não aparece é porque ele não está adicionado No seu Navicat Mas ele está no seu servidor Ele tem no seu servidor Ele só não tem query Então você vai criar a query Só isso Tipo assim Ah tem no meu servidor Legal Da hora Você vai lá E cria a query dele Se você não tiver Beleza? Porque no caso aqui O meu servidor Que é o que eu deixei pra vocês O Last Adventure Tem muita coisa adicionada Mas falta a query Se não tem a query Cria as queries E pronto Já era Você já tem no seu servidor Aquilo ali Você só precisa ter as queries deles Que é pra ele ler A query É a leitura do item Se não tem query O item não existe Então quando ele não existir Mas tem aqui Só falta a query Quem sabe Eu vou ensinar vocês A criar as queries Estou pensando nisso ainda Esse vídeo aqui É só pra mostrar Que você pode ver Todas as armas Que tem no servidor Arma, armadura, item Seja lá qual for E se você quiser pegar De outro servidor Ah tem um servidor De meter em dois Foda Lá tal Serve privado Tem bastante fita Se você quiser ver Vai lá e pega A ícone Do cliente Do cara E pega a ícone dele E transforma as ícone dele De TGA pra JPG Pelo formato de factory Você vai ver Você vai ver todas as coisas Que tem naquele servidor E se você quiser pegar Alguma coisa do servidor É só pegar É só pegar É só pegar Só vai descompactar As coisas do cara E pegar E criar as queries E boa Entendeu? Aqui você consegue ver Tudo que tem no seu Ou de qualquer pessoa Você pode ver Tudo que tem no servidor É só transformar Então clica no balãozinho E descobre Como transformar arquivos O vídeo é antiguinho Só que ninguém viu ainda Tem poucas views Quase nenhuma visualização Mas é que se vocês Não colocassem cabeça Pra pensar Ia saber Que você podia converter E aí você ia ver Todos os itens Que tem lá Beleza? Então é nóis pessoal Qualquer dúvida aí Deixar no comentário Aí no vídeo Beleza? Abraço pra vocês Pessoal da VL Games E obrigado aí Por estar com a gente Assistindo meus vídeos aí E é nóis